Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, eu sou a Ivone Como vocês estão acompanhando aí, a gente está aqui na transformação da horta, na reforma na verdade E está tendo vídeo aí toda semana sobre a reforma dessa horta para vocês Só que no meio dessa reforma a gente tem colheita para trazer para vocês E hoje eu vou trazer para vocês colheita de cebola roxa e também de alho crioulo Gente, está maravilhoso esse alho, espero que vocês gostem do vídeo Nos segue também lá no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável Eu aguardo vocês lá também É, vou pedir para você que já conhece o nosso trabalho, que gosta aqui dos nossos vídeos Deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal Compartilhe o vídeo e também comenta aqui sobre o que vocês acharam do vídeo Então é isso gente, depois da vinheta segue o nosso vídeo de hoje Gente, olha só, essa aqui a gente vai fazer a colheita primeiro da nossa cebola roxa Essa cebola roxa aqui já está no ponto para ser colhida E deixa eu passar uma informação para vocês Como vocês estão vendo, ela está plantada aqui em um vazão de 35 litros Mas vocês não precisam plantar uma cebola em um vazão tão grande assim Eu utilizei isso aqui porque é o que eu tinha no dia Você pode fazer o cultivo da cebola de cabeça num vaso de 10, 15 litros tranquilamente Ou até menor que isso um pouco Dependendo da quantidade que você vai plantar Fica maravilhoso também Aqui uma dúvida que eu quero sanar de vocês aqui Várias pessoas, diversas pessoas mesmo Me perguntam como que... Ivone, como eu sei se está no ponto de fazer a colheita da cebola Primeiro, gente, se você plantar a cebola num vaso como o meu aqui Na maioria das vezes, a cabeça de cebola vai ficar assim É a amostra, está vendo? Você está vendo aqui que já está uma cabeça boa de cebola para colher Isso já é um sinal que você está vendo o tamanho dela ali que está pronto para colher Outro sinal é isso aqui As folhas secas, está vendo? Olha só essas folhas aqui Essa aqui mesmo está bem sequinha Olha essa Isso é um sinal que já está no ponto de colher Mas a colheita da cebola varia aí de 3 a 4 meses Você já pode fazer a colheita da cebola, tá? Essa daqui Ela me surpreendeu Porque a colheita dela foi muito rápida Essa cebola aqui, gente É a que eu fiz o plantio para vocês Ensinando como plantar a cebola em vaso Aquele que tem uma capa aí maravilhosa Vou deixar aí para vocês Olha o dia que eu fiz o plantio Uma das perguntas de vocês é o seguinte Ivone, não vale a pena eu plantar uma cebola para colher outra cebola? Gente, aqui eu plantei apenas a metadinha de uma cebola E em uma única metadinha eu vou colher aqui duas cebolas Hoje, gente, já chegou a vez dela ser colhida Então, bora lá Colhendo aqui Vou explicando para vocês alguma coisa aqui Que eu lembro que vocês têm dúvida, tá? Vamos tirar com cuidado para não machucar a cebola Eu plantei apenas a metadinha de uma cebola E em uma única metadinha eu vou colher aqui, ó Colhi, na verdade, né? Duas cebolas Então, vale muito a pena, gente Porque não é você plantar uma cebola e colher uma cebola Você vai colher quatro, cinco Eu já colhi cebola aqui Eu já plantei cebola Que me deu oito cabeças de cebola Então, vale muito a pena Ó, essa daqui mesmo, ó Vai nos dar, ó Essa aqui, ó Três cebolas, ó Olha aqui Vale ou não vale a pena, gente? Sem contar que você vai estar colhendo um produto aí Livre de agrotóxicos Que você mesma cultivou Que você mesma cuidou, adubou E aqui o resultado, olha Então, deixa eu colocar aqui na mesa Na bancada Tá vendo, gente? Que ela caiu as folhas todas, ó Só ficou aqui, ó As raspinhas Essa aqui não vai dar pra gente fazer a trança, né? Pra conservar a cebola, tá? Vou deixar na descrição do vídeo Um método aí que os antigos usam Pra poder conservar a cebola Até mais de um ano aí Ou até o novo plantio, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo Vamos lá, gente Pra nossa última cebola aqui, ó Três também Plantei uma metadinha E essa aqui também nos rendeu Três cabeças de cebola Olha só que lindas Eu vou destacar pra me lavar depois Pra me mostrar pra vocês Elas lavadinhas na bacia, tá? A cebola gosta de sol, tá? Bastante sol pra ela produzir bem Matéria orgânica No solo bem rico aí, tá? Tá bom, gente? Vocês podem adubar com humus de minhoca Esterco bovino curtido Que vocês vão ter esse resultado aqui Olha só que coisa mais incrível, gente? Cebola roxa É a minha preferida Então eu vou plantar mais cebola roxa esse ano É... Aqui agora que a gente tá fazendo a reforma do canteiro Eu vou plantar bastante cebola roxa Acabou-se aqui Acho que não tem mais Deixa eu dar uma revirada aqui Mas não tem mais mesmo, não Pronto, gente As cebolas foram só essas Só essas não, né, gente? Que eu achei que rendeu bastante Por ser no vaso Olha a quantidade que dá pra você colher Depois eu vou fazer um vídeo Com os tempos de cultivo, tá? De cada planta Pra você plantar de tempo em tempo Saber quando você tem que plantar cada coisa Pra você ter colheito aí Pelo menos uma vez na semana E não faltar, né? Que às vezes a gente planta Quando acaba que a gente vai plantar de novo E aí Aquelas que você colheu já acabou Você vai ficar um tempão sem colher de novo Vou fazer um cronograma pra vocês, tá? Pessoal Colhemos a nossa cebola Agora nós vamos pro nosso querido alho, gente Esse alho aqui É um alho crioulo, gente Um alho muito raro Que a gente não encontra fácil por aí E vocês sempre me pedem Pra vender o alho pra vocês Só que Eu tô tendo pouco alho, tá? Eu vou ver se eu consigo mais Pra me disponibilizar pra vocês também E esse aqui eu plantei É alguns meses atrás E já tá prontinho pra gente fazer a colheita Vamos ver o que deu aqui, né? Esse aqui Eu plantei aquelas sementinhas Que a gente tira em volta do alho burro, né? Ou alho gigante Como vocês estão vendo na imagem aí, ó Essas aqui Eu plantei essas sementinhas E já tá no ponto de colher Eu tô vendo aqui Que não vai ter só esses três pés aqui não Porque as folhas caíram Como eu falei pra vocês, ó Essa aqui é a folha da cebola, né? E a do alho também cai Então provavelmente aqui no meio Que deve ter mais alho aqui Então bora lá, gente Eu vou colher esse aqui agora, ó Ficar bem bonito Vou colher devagar Pra mim não estragar a cabeça, né? Vou tirar esse matinho aqui Ah, gente Olha que gracinha Olha que lindeza, gente Já exala um cheiro aqui maravilhoso Vou deixar aqui, ó Aqui do ladinho aqui mesmo Vamos lá colher outro Vou colher esse aqui Que a folhinha já caiu Ó Olha aqui, gente Eu plantei aquela sementinha lá E nasceu essa cabeça aqui Ó, gente Achei aqui, ó Essa pititica aqui, ó Aí no meio Vamos lá Ver se tem mais aqui Tem uns matinhos Deixa eu tirar esses matinhos Opa, meu Deus Quebrei um alho aqui, gente Tem uma aqui, ó Meu Deus Olha onde é que foi pular longe Já Eu quebrei um pedacinho do alho, ó Mas tá bom, né? Olha Mais uma cabeça Eu errei o lugar Onde é que tinha o alho Acabei quebrando ele Mas tá bom Vamos lá pro próximo Vou colher esse aqui, ó Ah, gente Esse tá bem bonitinho também, ó Deixa eu tirar Pra vocês verem, ó Vou puxar agora Tem que puxar embaixo Que tá querendo quebrar Ó Que lindo, pessoal Olha Pensa num cheiro bom, gente Maravilhoso Vamos lá Ó Tem mais uma aqui, ó Dessa vez Eu fiz com cuidado Pra não Quebrar, ó Gente, parece que ela já tá Brotando pra nascer, ué Não, minha filha Espera um cadinho aí Olha, gente É linda essa cabeça aqui Parece que é uma das maiores Que eu vou colher aqui hoje Ó Olha aqui que lindona ela Ó um brotinho Não parece um brotinho Que tá nascendo Olha que quebrou Vamos guardar ela Pra gente esperar Pra ver se ela vai brotar Linda, gente Olha E pelo que eu tô vendo aqui Esse alho aqui Não deu aquele alho de dente, não Deu uma cabeçona só É bom que a gente vai plantar ela E vamos ver como que vai ser A colheita Esse aqui acho que não cresceu muito, não Notei porque ele não tá tão Ele tá bem É... Não secou o caule, tá vendo, ó Então ele dava pra aguentar mais uns dias Mas Vamos lá Eita Olha, gente Que lindo esse alho Olha que a terra suja Menos substrato, ó Olha, gente Que coisa mais maravilhosa Gente, agora aqui eu vou lavar E vou trazer pra vocês verem Como que fica bonitinho Limpinho Pra inspirar vocês, tá bom? Gente, olha só Já lavei, ó Pra vocês verem Como que fica Olha a cor dessa cebola, gente Olha que coisa mais linda Essa cor E aqui, ó O alho Nosso alho, ó Que lindão, gente Alho crioulo Maravilhoso Olha só Esse alho aqui agora eu vou fazer o processo de cura com ele Pra gente replantar Tá bom? E eu mostro pra vocês direitinho Pessoal, então é isso Olha só que maravilha que foi a nossa colheita Tô muito contente por ter colhido esse alho aqui Porque é muito raro esse alho Ele dá aquela cabeça bem grandona É Então é isso Espero que tenha incentivado vocês a cultivar também Se vocês viram É que dá pra plantar Dá pra plantar tranquilamente no vaso Vocês vão ter um resultado semelhante ao meu aqui Seguindo as nossas dicas aí, tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero vocês lá no nosso Instagram Que é Arroba Vida Verde Sustentável E não esquece de deixar seu like Se ainda você não deu E também comentar aqui sobre o nosso cultivo de hoje Vou ficando por aqui, gente Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri